Inter contrata meio campista e faz proposta por atacante. Os detalhes depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Já me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve, porque todo dia tem muito conteúdo do Inter, todos os dias. Após esse vídeo, passa lá na KTO e faz aquela aposta, dá aquela brincada. Cria o teu perfil, uma nova conta, usa o código Marinho e já garante na arrancada 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem a final do gauchão aí no fim de semana, tem rodada por tudo que é lugar do mundo, campeonato inglês, italiano, espanhol, francês. Tem tudo acontecendo, inclusive hoje já tem jogos internacionais. Ah, mas tu não quer saber de futebol? Beleza, aposta em basquete, aposta em vôlei, aposta em videogame. Brinca do que tu quiser lá na KTO. Não esquece, kto.com. E agora vamos falar do Inter. Porque tem reforço na área, o Inter fechou a contratação de Gustavo Campanharo, meio campista de 30 anos, que deixou o Kaiser Sport da Turquia. Antes de falar sobre ele, eu vou te mostrar esse vídeo de lances e alguns números do Campanharo lá no futebol turco. É o seguinte, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, o Campanharo pode já ter rescindido com o Kaiser Sport, porque isso vai acontecer hoje. Ele, inclusive, não vai participar da partida de amanhã contra o Trabzonspor pelo futebol, o campeonato turco, porque ele está nessa negociação com o Inter. Ele é esperado em Porto Alegre nesse final de semana para assinar um contrato que se espera que seja de ao menos dois anos. Isso ainda está por ser confirmado, vindo para o Internacional em definitivo. Como eu te disse no vídeo de ontem, o Campanharo é um jogador que já atuou em praticamente todas as funções do meio de campo. Ele atua como meia, atuou como meia no Brasil. A última passagem dele por aqui foi na Chapecoense, mas também já atuou pelos lados do campo, sem ser aquele extrema de velocidade, mas como um jogador mais técnico. E ultimamente está atuando como volante. Ele jogou tanto como primeiro, quanto como segundo volante no futebol da Turquia. É um jogador de boa bola longa, bom passe, conclusão de fora da área. Não é aquele cara que vai se destacar demais com lances fenomenais nos jogos, mas ele é muito coletivo e muito inteligente taticamente. É o famoso jogador que todo técnico gosta de ter no grupo, porque pode jogar em várias funções e também cumpre bem taticamente aquilo que o treinador pede. O mano deve estar feliz pra caramba de receber um jogador com essas características. E eu vou te contar outro detalhe legal sobre a vida pessoal do Campanharo, a partir de agora. O Campanharo é natural de Caxias do Sul, fez base no Juventude, e a família toda dele é de torcedores do Internacional. Ele foi colega do Pedro Henrique lá no futebol turco, inclusive conversou com o Pedro Henrique sobre o Inter, e por ter essa ligação de coração mesmo, de família com o clube, ele fez muita força pra vir pro Internacional. Tá abrindo mão de um salário superior que ganhava na Turquia pra jogar no Inter, pra realizar esse sonho no clube que ele sempre quis defender. É uma questão que, em campo, pode não fazer grande diferença, mas na vontade vai fazer sim. Ele, nessa temporada, disputou 25 jogos e deu uma assistência. Mas ele tem quase 100 partidas pelo Kayser Sport. Ele também passou pelo futebol da França, pelo futebol da Itália, pelo Ludogorides da Bulgária. É um jogador muito rodado e bastante experiente, que eu acho que pode dar bom aqui no Colorado. E o mercado da bola do Inter não para, porque o Colorado fez proposta pelo menino Gabriel Barros, do Ituano. Trata-se de um atacante de 21 anos, que é visto como uma promessa, e foi um dos principais destaques do campeonato paulista. O Colorado ofereceu aproximadamente um milhão e meio de reais pra comprar 50% dos direitos desse jogador. O Ituano não tá lá muito a fim de liberar, mas tem uma situação que pode ajudar o Inter. Com a janela de transferência se fechando, o Ituano não pode viver na incerteza, porque apesar de ter recebido uma consulta do Vasco e de clubes do exterior, quem fez oferta mesmo botou na mesa o dinheiro foi o Inter nacional. Então vende pro Inter, por um dinheiro que daqui a pouco não era o que o Ituano queria, ou espera aquela coisa de vem proposta ou não vem. Isso pode ajudar o Inter, hein? Porque a janela tá fechando na segunda-feira, e quem sabe isso não pressiona o Ituano a aceitar a venda e o Gabriel Barros ser reforço do Colorado. Por enquanto é isso. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!